Para o Ceará é hora de completar o dever de casa Isso porque uma só vitória não é o bastante para tirar o alvinegro dessa fase complicada na Série A E o elenco sabe disso De qualquer forma a gente tem que vencer porque é um jogo em casa A gente não está tendo mais essa chance de deixar escapar Muito mais em casa, né? Vinhando de uma derrota fora de casa E dentro de casa a gente tem que conseguir esses três pontos Senão a gente sabe que cada vez fica mais difícil Então a gente tem que buscar a vitória de qualquer jeito Para tentar voltar a respirar melhor, novidades nos treinos comandados por Lisca O técnico mudou o esquema tático do treinamento E escalou os recém-contratados Leandro Carvalho, Cardona e Juninho Quixadá entre os titulares Afinal, mudança é algo que o Ceará precisa muito Eu acredito que todo mundo que está ali tem que estar preparado para jogar Se o professor Elisca optar por eles Eles foram jogadores que voltaram O Leandro voltou, o Quixadá e o Cardona vão ter essa primeira oportunidade Acredito que se eles tiverem essa oportunidade eles vão aproveitar Dedicação e empenho são os comandos dos treinos aqui no Porangabuçu Nesse momento o objetivo maior é se afastar do Z4 Mas para isso o elenco alvinegro vai precisar de uma boa sequência de vitórias Agora é hora de ter ainda mais foco para se recuperar E garantir bons resultados dentro do campo Essa fase de você estar no Z4 Eu creio que é mais na cabeça Às vezes o jogador é habilidoso É um jogador que gosta de partir para cima da marcação E por estar nessa situação Às vezes o cara fica meio retraído Não faz essa jogada Às vezes ele quer tocar Ele quer fazer a jogada de primeira Então a gente tem que trabalhar mais o nosso psicológico A gente tem que trabalhar a nossa mente A gente concentrar bem Acreditar Confiar no companheiro A gente precisa ter mais ousadia De a gente ir para cima A gente fazer a nossa jogada mesmo Eu digo até por mim mesmo Quando chegar no ataque Eu tenho que ir para definir E confiar Mesmo estando nessa situação a gente tem que confiar Mas uma coisa não mudou A esperança de que os gramados do presidente Vargas Colaborem para mais uma vitória E a torcida será parte fundamental nisso A pressão é maior da nossa torcida E é importante esse apoio da nossa torcida A pressão Mas contra o nosso adversário Ao nosso favor A gente precisa muito mais nesse momento difícil A gente precisa de pessoas Ali para acreditar na gente Para apoiar a gente Ali para 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 a gente